O que é? Você sabe o que é o Shining Kukulus? Da onde? Da onde que o... Mano, o Elber tá fumado, velho. Não é possível, cara. Da onde saiu o Shining Kukulus? O que que... O que que aconteceu? Mano, não é possível. Brincadeira comigo. Da onde? Da onde que consegui meter um Shining Kukulus? Que bicho é esse, velho? Oh, Deus! Que usuário. Shining Kukulus. Esse sou eu? O Shining Kukulus? Porra, velho. É sério? Oi, Lúvio. É sério que o nome que você me deu é Shining Kukulus, velho. Nossa, eu lembrei, cara. Puta, mano. É nome... Nossa, cara. O Elber, você anotou isso?